Olá, sétimo ano, tudo bem? Professora Madalena, dando sequência à resolução dos exercícios do capítulo de sequências, a página 54, exercício 22. Beatriz calculou os três primeiros termos da sequência de termo geral, então, o termo geral da Beatriz, Beatriz, o termo geral é 6n mais 2. Pedro, o termo geral de Pedro, Pedro calculou os três primeiros termos da sequência de termo geral, 4 vezes n mais 1 mais 2 vezes n menos 1. Letra A, encontre os termos obtidos pela Beatriz, então, vamos lá, calcular os termos obtidos pela Beatriz. Então, a Beatriz, ela tem a fórmula geral da sequência dela, 6 vezes n mais 2. Quem é o n? É o número do termo. Então, ele pediu pra gente calcular os três primeiros, então, o primeiro termo, o n, vale 1. Isso significa o quê? Que no lugar desse n, eu vou colocar 1. A professora colocou aqui, ó, s1 é igual a 6 vezes o n. Quem é o n? 1 mais 2. Primeira multiplicação, 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. Então, o primeiro termo dessa sequência é o 8. O segundo termo, o n vale 2. Então, no lugar do n, que a sequência é o quê? 6n mais 2. Então, no lugar do n, eu vou colocar 2. S2, ou seja, sn, quem é o n? 2. 6 vezes 2 mais 12, mais o 2 que tá aqui. 12 mais 2, 14. Então, a gente já tem, o termo 1 é 8, o termo 2 é 14. O terceiro termo, o n vale 3. Então, eu vou ter sn igual a 6n mais 2. s3, 6 vezes n, que é 3, mais 2. 6 vezes 3, 18 mais 2, 20. Então, os termos da sequência da Beatriz é 8, 14 e 20. E se for o quarto, quinto, a gente vai dar sequência aí a esses termos, ok? Então, a gente vai pra letra B. Letra B. Encontre os termos obtidos por Pedro. Então, a sequência de Pedro é 4n mais 1 mais 2n menos 1. Aqui, quando não aparece sinalzinho, é um sinalzinho de multiplicação, certo, pessoal? Então, o primeiro termo, n igual a 1. Então, s1 é igual a 4. Quem é n? 1 mais 1, mais 2 vezes n? 1 menos 1. Primeiro, soma os parênteses. 1 mais 1, 2. Então, 4 vezes 2, mais 2, 1 menos 1, 0. 2 vezes 0 é 0, 4 vezes 2, 8. 8 mais 0, 8. Então, o primeiro termo é 8. O segundo termo, n igual a 2. Então, onde tem n, lá na nossa fórmula, nós vamos substituir pelo número do termo 2. Então, s2, 4 vezes, não aparece, mas aqui é vezes, tá? 2 mais 1, mais 2 vezes n menos 1. Quem é n? 2. Vou somar. 2 mais 1, 3, tá? Ficou 4 vezes 3, mais 2 vezes 2, menos 1, 1. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 12 mais 2, 14. Então, o segundo termo é 14. E o terceiro termo, n igual a 3. Então, no lugar do n, onde tinha n, nós colocamos 3. Então, s3, 4 vezes 3 mais 1, mais 2 vezes 3, menos 1. 4 vezes 3, mais 1, 4, mais 2, 3 menos 1, 2. Tudo isso eu vou copiando o sinal de igual, ó. Sn, 4 vezes 4, 16, mais 2 vezes 2, 4. 16, mais 4, 20. Olha, qual é a sequência do Pedro? 8, 14, 20. Nossa, é igual a sequência da Beatriz, tá? Por que isso? Vamos lá. Compare os dois, os termos obtidos por eles. Em seguida, simplifique ao máximo a expressão do termo geral usado pelo Pedro e justifique o que você observou. Obtiveram os mesmos termos. Por que, ó, gente? Vamos fazer aqui, é vezes, não é? 4 vezes o n, n mais n, mais n, mais n, 4n. 4 vezes o número 1, 4. Mais 2 vezes o n, 2n. 2 vezes o menos 1, menos 2. Então, vou somar. 4 mais 2, 6. 4 menos 2, 2. Olha, a sequência do Pedro é igual à sequência da Beatriz. Por isso que foram obtidos os mesmos termos. A letra D, dizemos que duas expressões utilizadas, as duas expressões utilizadas por Beatriz e por Pedro são equivalentes. Encontra as outras equivalentes. Então, ó, foi 6n mais 2. Eu posso escrever n mais 5n mais 2. n, 1 mais 5, 6. Volta lá. Eu posso escrever 3n mais 3n, 1 mais 1. Só separar os termos, são todas equivalentes. Bons estudos.